Notícias, fofocas, fuchicos, boatos, o que é verdade e o que não é. Agora no Balaio de Gatos, com Luiz Sucupira. Ovo de Sucupira! Eu sei, eu sei que foi assim. Olá, ouvintes! E domingo terminou, finalmente, as eleições para prefeito no Brasil. Não foi só aqui no Ceará, não. Foi no Brasil também. Bom, e como houve feriado ontem, a gente aproveitou para fazer um levantamento de tudo o que aconteceu nessas eleições para trazer para vocês esses números. E a decisão do Sá de manter a sua candidatura até o final, sem o rabo preso com ninguém e manter também o discurso dos 30 anos, não se atrelando a nenhum grupo político, começa a render frutos que apontam o empresário iguatuense para ser uma nova liderança na política local. Até no Estado, né? Olha só, o governador Almano de Freitas, em entrevista ao podcast As Cunhãs, disse que vai buscar compor com o Sá. Opa! Interessante, né? Depois daquele imbróglio todo, de toda aquela confusão, né? De pega partido, não pega partido, aquela coisa toda, o próprio governador reconhece a postura do Sá. O ministro Camilo Santana fala a mesma coisa e ainda critica o deputado Marcos Sobreira. Eu gostaria muito que o deputado Marcos Sobreira estivesse do nosso lado. Como ele errou em 2022, quando nós chamamos para estar do nosso lado, ele não veio, né? Mais uma vez, ele abandona o candidato dele, também isso não é ético, abandonar o candidato do seu partido, né? Eu queria até me solidarizar com ele, com o Sá, que é candidato para tomar o partido do Ilo, porque queriam ter um candidato, e depois abandonam o candidato, tudo em nome de poder, do poder em Guatu, né? Então eu queria que a população refletisse sobre isso, vocês me conhecem, sabem como é que eu trabalho, sabem como é que eu conduzo a política, o respeito que eu tenho às pessoas, ninguém nunca vai ouvir eu falar mal de ninguém, porque eu não faço política contra as pessoas, eu acredito num projeto, e é o projeto que tem feito o Brasil avançar com o Lula, é o projeto que não pode parar com o Elmano. Olha, pessoal, a gente pode dizer claramente, com essas duas manifestações de Camilo e Elmano, que nem sempre uma votação pequena pode ou deve ser analisada como uma derrota. No caso do Sá, ela mostrou ser um poderoso ponto de partida para o surgimento de uma nova e coerente liderança em Guatu. Quem diz isso é o governador, é o Mano de Freitas e Camilo Santana. Ganha aquele que mantém os seus valores e acredita nas suas propostas. E o Sá, nesse ponto, é um vencedor. A gente pode dizer, com relação à Fortaleza, que um quase ganhou, né, e o outro quase perdeu, né, ou ganhou por um fio, ou melhor, como a gente diz aqui no Ceará, o Evandro Leitão escapou fedendo. Pois é, é isso aí. Bom, mas bora fechar a conta dessa eleição para prefeitos, nas cidades e capitais? Vamos começar o balaio de gatos, então. Bom, a vitória de Evandro foi uma das mais apertadas desde o início desse século, ano 2000, né, semelhante à de Iguatu, tá? Uma diferença crucial. Em Iguatu, a maioria não escolheu a proposta de Roberto Fires. Quer dizer o seguinte, ele não teve mais de 50% dos votos, ou 50% dos votos mais um, tá? Foi abaixo disso, foi 49% e alguma coisa, né? Então, se a gente somar os votos dos outros candidatos, isso mostra que a população está, sim, insatisfeita. No caso, Iguatu, e quer respostas. Então, escolheram bem fracionado, né, bem dividido, como, no caso, se esperou que acontecesse aqui. E, no caso, aconteceu, tá? A primeira coisa que tem que ser feita, nesse caso de Iguatu, é unir a população, mostrar o serviço e a que veio. Vamos ver se dá certo, né? Bom, mesmo assim, a vitória de Evandro foi expressiva. Isso é fato. Ah, foi muito apertada, mas foi expressiva. Eles começaram o primeiro turno com 80 mil votos atrás. E não só tiraram a diferença, como terminaram com 11 mil votos a mais, ou seja, na frente. Mesmo com o adversário recebendo o apoio dos candidatos do terceiro, quarto e quinto lugares, que juntos somaram 25% dos votos no primeiro turno, né? Isso é uma visão, digamos assim, geral, né? Só para ter mais ou menos uma ideia, porque nem todos esses votos foram transferidos para o André Fernandes. Apesar do último debate ter sido ruim para o Leitão, ali aquele debate foi bem ruim mesmo. Marra, rapaz! Essa foi uma eleição das máquinas, né? E foi no Brasil todo. Em Fortaleza não foi só a prefeitura, mas as máquinas legislativa, estadual e federal. Foram mobilizados mais de 100 prefeitos, deputados e líderes em uma disputa semelhante à que aconteceu entre Lula e Bolsonaro. Mas só que tinham dois outros protagonistas. Evandro Leitão vai enfrentar uma cidade dividida, no caso, assim como também no caso, o prefeito eleito, Roberto Filho. Insatisfeita com, por exemplo, falta de medicamentos, que é o que saiu lá nas pesquisas de lá, aqui também, né? Insegurança e Educação Municipal. Esses são alguns dos itens mais falados. Essa vitória traz lições. Se os erros continuarem a serem cometidos pela esquerda, a extrema-direita e a direita podem ganhar ainda mais força, como aconteceu no caso Iguatu, que guinou para a extrema-direita. Marra, rapaz! Camilo se recuperou, né? E se revelou como um grande potencial candidato à presidência da República, né? Deu ao Lula de presente a única prefeitura que o PT conquistou em capital. Marra, rapaz! Além disso, ele derrotou o Roberto Cláudio, Ciro, Tasso e todo mundo junto que estava com ele lá apoiando o André Fernandes, abrindo caminho para a reeleição de Almano. Mas ainda falta enfrentar um cara chamado Cid Gomes, que deve tentar o governo mais uma vez. Roberto Cláudio, antes considerado um garoto prodígio da política cearense, enfrentou uma série de derrotas que o isolaram politicamente. Marra, rapaz! Em 2022, perdeu a eleição para governador, sem sequer chegar ao segundo turno, ficando sem espaço de negociação. Em 2024, sua aposta em José Sarto para a prefeitura de Fortaleza resultou em uma derrota humilhante, com apenas 11% dos votos no primeiro turno. No segundo turno, ele se alinhou a André Fernandes, né? A gente falou, inclusive, disso aqui. Um era antivacina e o outro é um médico-sanitarista. Tinha muita incoerência nessa história, né? Mas eles buscavam o quê? Eles tinham a esperança de se posicionar para a eleição de 2026. Então, foi pior. Perdeu mais uma vez. Marra, rapaz! Atribuem a derrota de André Fernandes aos vídeos do vereador Inspetor Alberto, onde ele ameaça Evandro Leitão, e em outro, ele maltrata um porco. E tem ainda um vídeo de André Fernandes tirando onda do feminicídio, dizendo um, aspas, dane-se, fecha aspas, e mais outro, onde ele acusa a jornalista Patrícia Campos Mello de trocar informações por favores sexuais. Os fatos que mais pesaram na sua campanha foram esses, né? No segundo turno, principalmente. Marra, rapaz! Mexeu com as mulheres, que são maioria, levou um fora. Marra, rapaz! Pois foi. Bom, mas foi tão ruim assim para o PT, como todo mundo está falando? Vamos lá. Vamos partir do princípio que o PT tenta se recuperar do desgaste de 2016, quando enfrentou a Lava Jato, a prisão de Lula e o impeachment de Dilma. Perdeu prefeituras e governos, mas agora busca reconstruir sua força, precisando rever conceitos. Ainda tem no encalço o antipetismo, que é muito forte, e o grave problema de atualização de discursos e um partido sem lideranças jovens. Mesmo com tudo isso, o PT, através da fortaleza de Camilo Santana, ainda conseguiu no Estado 46 prefeituras. Marra, rapaz! O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, inelegível, foi o que mais elegeu prefeitos em cidades com mais de 200 mil eleitores, nas eleições de 2024, com 16 vitórias no grupo conhecido como o G103, né? Que representa 60,6 milhões de eleitores, cerca de 38,8% dos votantes. O PSD de Gilberto Kassab ficou em segundo lugar, elegendo 16 prefeitos, seguido pela União Brasil com 14. O PT do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ocupa a oitava colocação nesse ranking, conquistando seis prefeituras em 2024 nas grandes cidades, aquele G103 que eu falei pra vocês. Um aumento em relação às quatro cidades vencidas em 2020, aumentou duas. Naquela eleição, MDB e PSDB foram partidos que mais elegeram prefeitos, com 17 cada um, considerando-se os dois turnos de votação. Os dados apresentados referem-se a 27 de outubro de 2024 e incluem candidaturas impugnadas que podem, inclusive, ser cassadas. Bom, mas como eu havia dito aqui nas minhas análises, o Brasil estaria guinando mais ao centro-direita. Nas eleições de 2024, a esquerda manteve sua trajetória de queda iniciada em 2016, registrando o pior resultado desde 2000. Mesmo com o Lula na presidência, houve pouco avanço nas disputas municipais. Os partidos de esquerda conquistaram 752 prefeituras, 13% a menos que em 2020, quando elegeram 863 prefeitos. As vitórias se concentraram no Nordeste, especialmente no Ceará e na Bahia, onde Lula e o PT têm sua melhor avaliação. Mas vamos lá. Apesar da queda geral, o PT cresceu, elegendo 252 prefeitos, 68 a mais que em 2020, no caso. Mas ainda distante do seu auge, em 2012, quando venceu em 635 cidades. Marra, rapaz! Por outro lado, o PL de Jair Bolsonaro teve um crescimento expressivo, saltando de 351 prefeituras para 517. Uma alta de 47%. O PSD foi o partido com maior crescimento geral, passando de 662 prefeituras para 891, 229 a mais que em 2020. Mas a abstenção também fez suas vítimas, tá? No Rio Grande do Sul, uma candidata fraca e o prefeito ruim, buscando reeleição, causaram a maior abstenção da história do Estado e uma das maiores do Brasil, mais de 30%. Marra, rapaz! O mesmo teria ocorrido em São Paulo, onde a abstenção teve um número de eleitores maior que o total de votos que Bolos, o candidato Bolos do PSOL, recebeu. Isso reflete uma insatisfação crescente do eleitorado. O tempo para rever estratégias é curto, né? Falta pouco tempo para a próxima eleição, já que vai envolver, no caso, presidentes, governadores, deputados estaduais, federais, ou seja, senadores. E com menos de dois anos, é muito pouco tempo para acertar a mão. Marra, rapaz! E, por fim, as eleições de 2024 revelaram uma coincidência significativa em 17 das 26 capitais. Os prefeitos eleitos ou reeleitos são milionários. É, o mais rico entre eles é Sandro Mabel, do União Brasil, eleito em Goiânia, com um patrimônio de 313 milhões de reais. Essa tendência de milionários no comando reflete um cenário em que a política nas capitais está mais dominada por figuras financeiramente bem-sucedidas e, obviamente, mais ao centro e mais à direita. E, por último, há rumores, falam nos bastidores, que Ilo Neto, candidato derrotado a prefeito de Iguatur, pode vir a assumir uma subprefeitura em Fortaleza. Sim, Fortaleza tem 12 subprefeituras que são compostas por 121 bairros. Podemos ter, poderemos ter, um iguatuense ocupando uma dessas 12 subprefeituras. É isso aí. Vamos ver se arrumou ou se isso vira realmente de fato real. Eu sou Luiz Sucupira e esse foi o Balaio de Gatos de hoje. a começar a semana com uma análise bem detalhada para você do que foram essas eleições com bastante números. E a gente, na semana, vai fazendo alguns substratos de tudo o que aconteceu para poder conversar com você com bem mais detalhe de fatos que interessam na nossa vida aqui em Iguatu. Tchau, pessoal! Tchau! 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 Tchau!